Prezados Associados, hoje, 9 de julho, relembramos a Revolução Constitucionalista de 1932. A data marca o movimento que se opôs à ditadura de Getúlio Vargas, iniciada com o golpe de 1930. Em São Paulo, uma onda de descontentamento colocou o Estado em evidência. Paulistas exigiam que o Brasil tivesse uma nova Constituição e mais democracia. O conflito durou três meses de intensos combates entre tropas federais e os revolucionários paulistas. Vários jovens morreram, entre eles, quatro estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, eternizados na famosa sigla MMDC. Embora São Paulo tenha se rendido por falta de apoio, o saldo da Revolução foi significativo. Em 1933, houve a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, que deu origem à Constituição de 1934. Assim, o 9 de julho representa a luta por democracia, liberdade e direitos civis. É uma oportunidade para refletir sobre a importância da legalidade para o Brasil. Aqui na AFPESP, inclusive, temos a Galeria Jorge Mancini. Trata-se de um espaço dedicado ao marco histórico, com peças, materiais e documentos da época. Recomendo que visitem para saber mais sobre a história do nosso Estado e do nosso país. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto